Bom dia, estamos começando mais um programa 60 minutos pela Bunde Macapá Canal 4, canal da família Mapaense. Mais um domingo próximo do Natal, 20 de dezembro. Nós estamos aí há cinco dias do Natal e este clima natalino nos remete a reflexões, a solidariedade, a ser mais parceiro, mais amigo, se preocupar mais com o seu igual. O Natal representa para toda a família cristã o renascimento, o ressurgimento para a vida com o nascimento do menino Jesus. Então, nós estamos nos aproximando do Natal e, evidentemente, esse clima de solidariedade, de fraternidade vai tomando conta do que o Natal. Hoje, nós vamos tratar de um assunto que busca também o resgate através da cultura, da inserção de pessoas excluídas. É uma aposta positiva para o Natal. Pois é, e nós estamos aqui com o Jornal Tribuna Mapaense, nem a propósito que estamos falando. A matéria principal do Tribuna, esse jornal está circulando nas bancas e com os jornaleiros, é Natal da Esperança. É um bem, é uma família que o pai está desempregado, a mãe está com câncer, já totalmente enraizado, chegou ao cérebro. Tem uma garota de 16 anos, filha do casal, que também tem câncer, já perdeu uma perna. E tem mais essas crianças aqui, cheias de sonhos, de esperança, de ter o Natal digno. Então, as pessoas ficam muito preocupadas de ir para o comércio, de fazer suas compras, de comprar o panetone, o peru, o vinho, enfim. Faz uma lauta à mesa, uma ceia de Natal muito farta. Os filhos, todo mundo ganha muitos presentes e tudo mais, para os amigos, para os familiares todos. E às vezes a gente esquece que tem muita gente que não tem o mínimo, que não tem a possibilidade alguma de ter uma ceia a mais modesta que você possa imaginar. Então, como eu falei na abertura do programa, esse período, esse momento do Natal, as festas de final de ano, vai suscitando de cada um, vai propondo a cada um essa fraternidade de olhar para as pessoas. E o Carlito, que é, como já falei, o ativista social, através desse movimento da cultura, ele poderia também estar muito tranquilo com uma banda que se consagrou, que está solidificada no mercado musical mapaense, mas ele foi sempre muito mais além. E, para chegar nesse projeto, o Carlito veio de outras experiências. Eu gostaria que você falasse, Carlito, por que você largou de lado só a experiência comercial da banda placa, de fazer os shows pagos, para entrar nesse projeto também de inserção da sociedade, daqueles que não poderiam, por exemplo, pagar um baile de carnaval. E começaram a brincar o carnaval, a se divertir através do carnaval do povo, dando oportunidade nas praças de Macapô. Eu gostaria que você falasse para os telespectadores do programa 60 Minutos, o que te levou a começar a te inserir nesse contexto da sociedade mapaense. Então, Roberto, o nosso primeiro pensamento, nós tocavamos nos setenta e anais. Nós precisávamos, nós tínhamos a necessidade de ter uma banda com uma proposta diferente. E no setenta e anais, nós sentimos a dificuldade de que a gente não evoluía. Nós éramos apenas uma banda de baile. Mas nós deveríamos ter uma proposta de um trabalho mais concreto, mais amplo. E foi quando a gente decidiu sair do setenta e anais e montamos o Placa. Começou do Placa. O Placa foi fundado no dia 9 de março de 83, né? No final de 83, em setembro de 83, nós criamos um primeiro projeto, já olhando para a rede escolar, que era sobre a obra e a vida de Paulo Diniz, que era a música popular brasileira. Naquela época, o Placa não tinha composição ainda dele, da banda. E nós fizemos, então, esse projeto sobre a obra e a vida de Paulo Diniz. Seguido, nós montamos o Rock Luz, que foi um show no Paulo Conrado, que passamos três anos em cartaz. Esse, na verdade, nós queríamos causar um impacto na sociedade, na juventude na época. Tanto que nós tocamos o primeiro show de rock, todo mundo maquiado de lobo, de borboleta, de morcego. Então, para você ter uma ideia, a composição desse grupo, na época, era eu, Álvaro Joaquim França, que hoje está em Brasília, que é maestro. Roneri, que faz hoje carreira solo. Osmar Júnior, mais o Joãozinho Batera. Quem mais? O Álvaro estava conosco, tinha mais o Nilson. Então, aquele show, nós causamos, assim, uma rebeldia tão grande, porque naquela época a garotada gostava de rock. E nós tivemos uma surpresa. Nós fomos, já no terceiro ano, nós tivemos que paralisar o projeto, porque fomos abordados com um documento de um juiz. Que dizia no documento, infelizmente, Gato, eu mudei muito de residência e acabei perdendo o documento. Mas os meus diziam que a gente, com aquela atitude, com aquela ação, nós estávamos incentivando a juventude a consumir drogas. Olha só. Droga, tu consome na praça. Tu não precisa estar num show de rock, né, pra puxar um baseado e tal. Tu não precisaria. Então, resumindo. Nós criamos, seguido, o Carnaval do Povo, que foram os projetos voltados pra população, que até hoje ainda existem. E, paralelo a isso, nós fomos criando vários projetos de inclusão. Dentro do nosso bairro, lá no Santa Rita, nós criamos o Santa Rita em Placa, com um evento que chamava-se Ponto de Encontro. Toda segunda-feira, nós estávamos de 5 da tarde às 7 da noite, botando o Placa, uma parte do Placa, tocando ali e trazendo os alunos da rede escolar. Nós fizemos um apanhado dentro da Secretaria de Educação do município e do estado. E fomos detectar que, na praça de Nossa Senhora de Fátima, que foi ali onde nós fomos criados, nós tínhamos ali uma confluência, nós tínhamos ali em torno daquela praça, 17 escolas. E foi aí que nós criamos o Ponto de Encontro, que dava tempo daquela garotada que está saindo da escola marcar um encontro, bater um papo, dava tempo de quem ia pra escola à noite marcar um encontro e bater um papo ali, ouvindo uma boa música. Então nós fomos criando outros projetos. Criamos o Mazagão Velho, que chama-se Dois Séculos de Cultura, que esse aqui foi já a produção da música, já voltada para a questão raiz. Esse aqui, em 97, nós tivemos a primeira preocupação, detectando dentro da comunidade, essa apostila é antiga. Esse foi o primeiro curso, exatamente, foi o primeiro curso de mar abaixo que nós fizemos dentro da comunidade do Mazagão Velho, com a preocupação já de construir caixas, instrumentos percussivos e ensinar a garotada sobre a questão do mar abaixo. E de lá nós fomos criando outros projetos e chegamos ao Aiofolia, que é esse agora que nós tivemos. Na construção da Aiofolia, a gente já vinha nessa área de pesquisa já há muito tempo. Então, procuramos algumas entidades dentro do bairro, dentro da Zona Norte, que a gente ouvia sempre na televisão, na rádio, pô, a Zona Norte precisa, a Zona Norte precisa, mas ninguém tomou uma atitude de fazer. Você dizer precisa é uma coisa, mas você tomar a frente de vamos fazer, e foi aí que nós procuramos essas entidades. E pensamos assim, Rodovia do Curiaú é um ponto estratégico para a gente trabalhar a cultura. E foi quando nós idealizamos as oficinas de percussão. Eu peguei o Diego, que talvez você não conheça, mas o Diego é uma geração, duas gerações depois da sua e três depois da minha. O Diego é filho da Edileuza, da minha irmã, ali no convívio nosso, ali na Duque de Caxias. Já é filho da Edileuza. Tem o Alain, que hoje já toca no placa também, que é filho do Álvaro. Então, quer dizer, acabamos encabeçando com uma família a questão do placa. Uma vez um rapaz que jogava vôlei comigo, jogava vôlei comigo no placa, nós criamos um clube que chama-se Placa Esporte Clube, e que tem uma adesão muito grande de jovens e adolescentes. E um dia esse cara me passou uma mensagem de Natal e Ano Novo, agradecendo a família placa. Aquilo assim me deu um tchan tão grande em relação ao que nós estávamos realmente propondo, o que nós tínhamos realmente com a constituição do placa. E aí, voltando para a questão das oficinas, eu procurei o Pedro, que é uma figura muito importante dentro do Curiaú. Ele é filho de uma antiga tradição, que é o Bolão, da comunidade do Curiaú, e achamos que deveríamos puxar o Pedro para somar conosco nessa proposta das oficinas de percussão. Então é a família Rambos, não é, Pedro? Santos. Santos. É. Não é da família Rambos? Não, é da família Santos. Mas que é uma família que tem uma tradição muito grande, o Marabacho. Com certeza, também. Marabacho e Batu. Marabacho e Batu, tem a família Santos, que é a família do Bolão. Tem o Marabacho do Bolão, aquele grupo, Raízes do Bolão. Raízes do Bolão. Aí vem João dos Cezinhos, os irmãos, todos deles, que já eram, são prêmios indígenas. São cinco irmãos, mas aí tem mais a outra geração, que vem interessado agora. A participação do Pedro no projeto é na oficina de percussão. Oficina de percussão. Socializar esse... É, nós não podíamos deixar essas personalidades interessantes, que são representativas dessas comunidades, de fora. Pra você ter uma ideia, quando nós fizemos o Gaviões da BR, o Pedro estava fora, né, por problema de trabalho, não deu. Mas no Gaviões da BR, ele é um reduto do boné azul. E lá nós fomos encontrar famílias que saíram da favela. Deslocamento. Exatamente. Aí fomos encontrar a dona Natalina, a Marilda, a Marli, quer dizer, pessoas que saíram da favela e foram com o boné azul. Inclusive nós temos naquelas fotos das oficinas, a participação do grupo, do berço do Marabacho, né, com a participação da Marli, da Marilda, com composições inéditas. E a dona Natalina sentada lá numa cadeira assistindo, né. E graças a Deus, isso pra gente foi gratificante. Olha, nós estamos conversando aqui com o Carlos Augusto, Carnitão, da Banda Placa. E estamos convidando você, que está em casa, a interagir conosco no programa. Você pode participar através do telefone 3242 5058, é o Bande Interativo. 5068. 5058. O nosso telefone, o Bande Interativo, você liga, participa, pode fazer questionamento, pode fazer perguntas ao Carlito, ao Pedro. Nós vamos também ter outros convidados aqui, demora muito, está chegando mais pessoas do projeto para estar conversando conosco. Você liga, participa com a gente. Ou pode mandar mensagem de texto para o telefone celular 8114 8960, que nós repassaremos. Então, ao Carlito, ao Pedro, o questionamento seu. É importante interagir. O programa 60 Minutos tem sempre essa proposta, discutindo as coisas de interesse do Amapá. E a cultura amapaense, que eu tenho dito sempre, a gente tem esses projetos, gente, que precisam ser valorizados e incentivados. O Carlito, eu estou aqui com o material da Banda Placa, um DVD, Banda Placa, 25 anos. Tem um CD que é produzido também com este show, que comemorou 25 anos de existência da banda. Mais uma revista, é uma revista aqui que trata toda a história, conta a história da banda, dos participantes, de todos os músicos que fizeram parte da Banda Placa, está aqui nas minhas mãos. E também um recorte aqui de um projeto que foi desenvolvido nas escolas estaduais e que a banda se propôs a levar a cultura para dentro das escolas, discutindo a participação dessa estudantária, dessa juventude, desse projeto. Então, esse é um material que está registrado, condensado pela Banda Placa, desse trabalho todo muito importante que eles têm realizado. E aí, Carlito, quando a gente está falando de trabalho social, não tem fim lucrativo, né? As pessoas não visam a lucratividade, ganhar dinheiro com isso, mas de inserir a sociedade nesse contexto. Aí que vem aquela questão do apoio, o poder público e a responsabilidade que tem o poder público de incentivar projetos dessa natureza. Como é que foi? É esse outro lado, que às vezes a gente tem muita vontade, tem ideias, tem projetos, mas para executar é mais difícil. Então, Gato, o primeiro raciocínio nosso, de experiência, por exemplo, eu fiz uma faculdade, estudei, me formei, fui para uma escola, dar aula. Mas, assim, o primeiro pensamento na construção desse projeto, ele chama-se voluntariado. Para a gente poder montar, construir um projeto, nós precisarmos de entidades que tivessem o primeiro pensamento de ser voluntário. Voluntariado, Gato, é uma coisa tão complicada, porque assim, se eu puder ter de você 20 minutos por dia, para doar o seu tempo para essa família, ele vale muito mais do que você me dar mil reais. Mas, esse é o primeiro pensamento nosso, porque nós temos que conscientizar a comunidade que vai participar conosco, que pode ajudar com a sua mão de obra, gratuitamente. Depois de a gente poder mostrar o trabalho, aí sim, nós podemos correr atrás do apoio. Porque é muito difícil, Gato, você vender um produto que você ainda não tem. É complicado para a gente. Então, o Placa entrou com todo esse suporte financeiro, nós bancamos tudo. O Pedro confeccionou todas as caixas de marabacho, os tambores de batuque. Abrimos, por exemplo, nós fomos para a reciclagem do material. Nós não usamos madeira tirada na mata, não. Nós usamos aquelas ripinhas de hortifruturangeiro, de verdura, que o Pedro faz muito bem essa reciclagem. E era essa a nossa intenção, de pegarmos e fazer a reciclagem. Os tambores são de tubo PVC, que foram trabalhados para isso. Então, na construção disso, nós tivemos que pegar essas entidades que iriam estar conosco, para que eles tivessem a concepção que eu posso doar 10 minutos do meu tempo, todo dia, para uma família, para uma criança dessa, para ajudar uma criança dessa. Na questão da inclusão, Gato, nós temos também um pensamento de que, vamos trabalhar com criança, nós temos que ter um pequeno conhecimento sobre o estatuto da criança. Como é que eu vou ter uma abordagem com essa criança? Porque isso, para mim, na verdade, quando você não tem formas de como trazer essa criança, acaba lhe dando num processo. Então, nós tínhamos que conscientizar essas pessoas, que nós temos que ter maneira para se dirigir para essas crianças. E o cuidado que nós temos como isso, com experiência minha, de clube, de escola, é pedofilia. Nós temos que não atrapalhar a vida desses jovens, dessa criança. Deixar o Nino, os meus amigos, respeitando o Bola, no Porto Grande, que foi uma comunidade que veio de São Luís do Maranhão, prestando serviço para empresas para a Serra do Navio. Então, tudo isso fez parte de um contexto para nós criarmos um projeto para ser voltado para a nossa cultura. A partir daí, quando nós já chegamos nesse ponto, é que nós estamos agora correndo atrás de apoio, para a concretização realmente do ápice do projeto, que é o Carnaval. Mas eu, como um empresário, dono de uma banda musical, que já usufruiu de muitas coisas boas, que tem hoje um nome dentro da sociedade, eu precisava entrar com uma contrapartida para que eles acreditassem que aquilo pode ser verdade. E foi quando eu investi aproximadamente quase que 13 mil reais numa estrutura que desse a eles a liberdade de vamos fazer, estão aqui os monitores, vamos pagar os monitores. Eu só quero que vocês entrem com a mão de obra de vocês, o trabalho voluntário de vocês, para que a gente consiga lá adiante os resultados. É, Carnaval, até porque tem muita gente, hoje a gente sabe que a sociedade, ela se organizou e se organiza cada vez mais, através dessas entidades representativas, seja associação de moradores, através de sindicatos, através de cooperativas, enfim, ou de iniciativas de projetos como esse, que a banda placa é Capitania. Mas tem muita gente que se insere nesse contexto porque vê aí a oportunidade de oferecer dinheiro, de oferecer lucro. Pega um papel, coloca um projeto no papel e sai peregrinando nas secretarias, vai para o Palácio do Governo, instalar um acampamento, até conseguir, com um projeto muito bem, né? Elaborado, né? Muito bem, aborado. Viz que até um técnico, né? O cara faz um bom projeto, o papel aceita tudo, e acaba fazendo com que projetos como esse seu, que é sério, acabem também sendo colocados na vala comum da desconfiança. Exatamente. Aí é necessário que isso aconteça, para mostrar que é realidade, para mostrar que verdadeiramente o projeto tem um propósito firme e tudo mais, é preciso que você primeiro demonstre, vamos ver se é tão sério assim, ele não vai ter dificuldade de colocar o dele dentro desse negócio. Como você fez, aí as pessoas acreditam muito mais. Então eu volto a convidar a todos vocês que estão em casa assistindo o programa, a participar do programa. Participem, mandem mensagem de texto para o programa, fazendo questionamentos com o Carlito, com o Pedro, nós já estamos com mais aqui o Diego Gomes, que daqui a pouquinho vai estar com a gente. Nós estamos com o Plácido, que é dos Gaviões da BR. Nazaré. Nazaré. Já chegou também. E a gente vai estar conversando com todos eles aqui, vamos estar fazendo aqui um rodízimo, para que a gente possa conversar, e cada um deixar a sua mensagem aqui. Olha, o Bande Interativo é 80, o Bande Interativo é 3242 5058. O nosso diretor aqui, da Bande, diretor administrativo da Bande, o seu Zé D'Amido, está lá firme e forte, para atender a sua ligação, e colocar você no ar conosco, para você participar, está bom? Está certo. Então, a gente vai agora, o Carlito, fazer aqui uma troca, vamos chamar aqui o Diego, que faz parte aqui da, o homem da percussão, aquela que está aí, que é da família do Carlito. A gente agradece, Pedro, a tua participação, e quero parabenizar, porque você, como bem disse o Carlito, se doou, engajou nesse projeto, acreditou no projeto, para que pudesse dar, essa parcela, do teu conhecimento, da tua contribuição, para que isso acontecesse. E eu vi ontem aqui, aquela garotada, Pedro, bonita, aquela criançada aqui, batendo mar abaixo, aí, na caixa, fazendo bonito aí. Parabéns para você. Muito obrigado pela tua presença. Eu gostaria de agradecer, pelo espaço, que a gente, inclusive, eu digo assim, aquela rapaziada, aquela garotada, a maior parte, que a gente fez aí, com a oficina do palco, do Maloca, nada, porque, quando eu fui trabalhar, com essa rapaziada, eu vi uma satisfação muito grande, estar com eles, que são da minha comunidade, eu estou vendo, com o Belo Horizonte, lá no Barco da Mãe, foi muito legal a história, sabe? E eu, e deu para render, que eles agora, eu não acredito mais, que existe alguma coisa de bom. agradecer a professora Rosa, que fizemos uma parceria, com a diretora, lá da Escola José Bonifácia, a professora Rosa, que cedeu, pediu vagas para a gente, para incluir as crianças, do Curiaú, e ela dava o transporte, inclusive, para levar e trazer as crianças, que foi muito bom, para nós, a participação dele, já cantando, tocando, o mar abaixo, o batu. Está certo, Pedro, obrigado pela tua participação. Carlinhos, quantas crianças já estão inseridas, nesse projeto? Nós conseguimos atender, aproximadamente, em torno de 60 crianças. Tiramos, no caso, algumas crianças que desistiram, que a gente foi encontrando, nesse decorrer, gato, nós fomos encontrando, crianças que chegaram a desistir, da oficina, porque não tinha merenda ainda. Para você ver, como é que era a necessidade, no Novo Horizonte, nós tivemos crianças, que desistiram, porque não tinha, a merenda, ainda, numa semana que faltou, então, acabamos perdendo, três crianças, por questão da merenda. Fomos encontrar, tão pequenas, no boné azul, que a gente tinha que colocar, as caixas de mar abaixo, em cima daqueles, engradados, de refrigerante, que a gente não conseguiu carregar, a caixa de mar abaixo. Então, foram realidades, que a gente foi detectando, em cada bairro, que era uma coisa, assim, que a gente não imaginava. Tá certo. Olha, já está conosco aqui, o Diego Gomes, como o Carlito já falou, ele lá não estava conosco, na mesa, mas o Carlito disse, olha, o Diego é filho de Edileuza, que é também amiga da gente, lá do Santa Rita, irmã do Carlito, e ele já faz parte desse trabalho, da banda Placa, a exemplo do filho do Álvaro, que é o Gandhi Búzio. Ô Diego, é um prazer tê-lo aqui, é um prazer te conhecer. É um prazer, é um prazer nosso, e é uma satisfação, estar aqui, poder fazer parte desse projeto, e ter essa oportunidade, de estar podendo falar um pouco, do nosso trabalho aqui também. Tá legal, você trabalha com a percussão, é isso? Justamente. O Diego vai já falar para a gente, começar o trabalho dele, porque nós temos um, um telespectador ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Com o Francisco. Não, Francisco, pode falar. Gostaria de parabenizar o Carlito aí, por esse trabalho tão excelente, que ele está fazendo aí, à frente aí, como tem muitos outros também, que tem essas ideias maravilhosas aí, sabe, por assistir esse programa, o programa também abençoado aí. Francisco, basta só um pouquinho o volume da tua televisão, para não dar microfonia, só um pouquinho o volume da TV, e pode falar tranquilo, e vai dar tudo bem. Porque também, eu sei como é que é, as dificuldades que nós temos aí, quando tem um projeto desse, tão importante para a sociedade aí, nós batemos em portas, em portas, às vezes, pegamos um não, sabe, que ele diz, eu também, eu fui assim, batir uma porta, ele disse, tu cuida do teu trabalho, eu cuido do meu, um empresário aí, muito importante aí na cidade, que nós temos, mas tem outros que têm um coração bom, tem um grande, e o Carlito aí, Carlito, você vai com o pata-verme, irmão, bola para frente aí, que o seu projeto, é um projeto maravilhoso aí, ajuda a, ressocializar essas crianças, que vêm aqui na rua, porque eu, quando eu era garoto também, vendei tapioca na rua, vendei choque, para que, para que eu levasse o sustento, para ajudar meus irmãos, minha mãe criar meus irmãos, então, tiver dificuldade que tem na rua, essas crianças, quando eu estive aí, algo, ele não encontra, só encontra as coisas, ele vem na rua, então, estou aqui, estou aqui, irmão, especializado da minha academia, academia de chico-bala, estou aqui, para te ajudar, é certo, obrigado, a grande coisa, o mínimo que eu posso te dar, é de coração, tá certo, a gente agradece ao Francisco, ao Chico, e, falando que é da academia Chico-bala, aqui do bairro Jesus de Nazaré, uma academia famosa, dentro da, não só da, da preparação física, das pessoas que gostam, de cultuar o corpo, mas também como das artes marciais, o Chico-bala é um dos percursores aqui, os pioneiros, autorefinismo, de fazer, esse tipo de trabalho, e eles têm um trabalho muito bom, na área do boxe, do jiu-jitsu, do muay thai, porque, alguns atletas da academia, participam do vale-tudo, isso, que é um esporte crescente, no mundo, não é, todo mundo cada vez mais, os americanos, japoneses, e o Brasil tem grandes campeões, do vale-tudo, como o minotauro, enfim, obrigado, Chico, pela participação, nós estamos já, daqui a pouquinho, nós vamos para o intervalo comercial, mas antes, nós vamos pedir, para que o Diego, possa falar para a gente, da participação dele, no projeto, eu gostaria que ele falasse primeiro, também a idade dele, porque é jovem, e é importante, porque a juventude, a gente sabe hoje, o desregramento, é o desvio, que a juventude, está tendo cada vez mais, a violência, no meio juvenil, muitos jovens, perdendo a vida muito cedo, por causa da violência, saem para a festa, e acabam se envolvendo com gangues, e tal, está aqui o Diego Gomes, jovem, forte, e que está aí, num projeto social, engajado com a família, com o tio, mas dando a contribuição dele, o talento dele, também nesse projeto, eu gostaria que ele falasse, dessa participação, como ele se sente, como um jovem, ajudando a construir, uma sociedade melhor, bom, a respeito da minha idade, até meio, meio suspeito, a falar agora da minha idade, eu fiz 23, a segunda vez agora, 29 de novembro, mas, eu não entendi, 24, está certo, olha só, está certo, é muito gratificante, para mim, poder estar participando, de um projeto como esse, um projeto grandioso, que valoriza, a nossa cultura, que valoriza, as nossas raízes, porque, quem muito se vê hoje, é que, essa cultura, está se perdendo, é muito fácil, é muito fácil, tu, chegar, numa casa, ou em qualquer lugar, que tu vai, tu, tu escuta, tudo quanto é tipo de música, mas tu não escuta marabacho, tu não escuta o batuque, tu, pergunta uma criança, o que é, ninguém sabe dizer, até o adulto mesmo, não sabe dizer, não sabe dizer para ti, o que é marabacho, hoje, aquelas crianças, tu pode chegar com elas, e perguntar, o que é marabacho, eles vão te dizer, tudo, sobre marabacho, como é que funciona, por que o nome marabacho, apresenta, apresenta também para ti, que diz as partes, então tem esse viés aqui, que nem o Carrito, nem o Pedro tinha dito, e é por isso que a G. é bom, a gente está rodando, porque cada um vem chegando, e vai acrescentando, além do conhecimento, da prática, tem o conhecimento teórico também, com certeza. Então, o Diego, ele participou do planejamento pedagógico, na verdade, ele sentou comigo, para a gente fazer um planejamento pedagógico, do contexto, desse planejamento, que não é só tocar a caixa de marabacho, mas sabe o que é. Então, é o que nos fez valer, essa pesquisa toda, das outras comunidades, levar para o Curiaú, o que é que o Mazagão produz? Levar para o Mazagão, o que é que o Curiaú produz? O intercâmbio. Exatamente, porque muitas vezes, aquela comunidade, ela acha que só o que ela faz, é que é o correto, então, o cara vai dizer que só o batuque do Curiaú, que é o correto, que é o original. Não, nós temos outras diversidades, e nessa... A comunidade dele, já foi se assentando, vai deixar ele à vontade, para estar na coordenação das oficinas de percussão. Ah, está muito bem. Então, hoje, porque você falou, Diego, assim, as crianças, hoje, você conversa com o jovem, mas tem muito adulto aí, que também não sabe o que é o Marabacho. Quando o cara fala ladrão, no Marabacho, o cara pensa que é ladrão mesmo, ele fica capaz de ligar para a polícia. E o ladrão não é isso. O ladrão, o Diego vai explicar para a gente, mas só após o intervalo comercial, o que é o ladrão do Marabacho. E, olha, eu quero recomendar a você, que tem seu patrimônio, tem seu carro, sua casa, um bem material. Proteja o seu patrimônio. Proteja o seu patrimônio, porque, olha, o passado não volta. O futuro, a gente diz que a Deus pertence. Mas, do futuro, a gente deve cuidar de agora. É por isso que o projeto da banda Placa é um projeto de futuro, mas o Carnito começou, ó, começou pesquisando, começou a ir buscar, pesquisando, inserir pessoas, para poder, esse projeto ser o que é hoje, um projeto grandioso. Então, a Tumucumac, corretora de seguros, está aí para garantir seu patrimônio. Olha a Roberta só, que beleza, hein? Essa foi eu que fiz, viu, Carlinhos? É, né? É, minha filha. A sua corretora é administradora de seguros, residenciais, prediais, automotivos e afins. É a Tumucumac, que fica ali, ali do Serrano, hein? Bem no centro comercial. Tá bom? Você vai lá, faça o seguro do seu patrimônio. Às vezes você compra um carro bonito, né, Nazaré? Tá indo aí, vem um barbeirão e pum! Aí, velho, tem seguro, caralho? Não! Ah, vai o prejuízo. Não seguro, não. E a Tumucumac, meu amigo Eduardo, tá lá, esperando você. Você pode fazer uma visita sem compromisso lá, tá bom? Tá bom? O Roberto, levanta só um pouquinho aí, Roberto, para que a gente possa dar os telefones, né? Para que as pessoas possam ligar e manter contato com a Tumucumac, corretora de seguro. Olha, não é só de veículos, eu estou falando de residência. O cara pensa, nunca vai acontecer um incêndio. Lá no Laranjo ou Jari, não. A gente sabe que, né, de ano em ano tem. Mas, olha só, você pode telefonar aí, né? Participar, ligar. Agora ficou difícil. É 8806-0222. 8806-0222. Ligue, tá bom? Aí vai ter um corretor fazendo uma visita para você sem compromisso. Mas vamos para o intervalo comercial e já já a gente retorna com 60 minutos. Fica aí, segura com gente. Um domingo desse, maravilhoso, com a família. Eu sei que o fogo já está sendo preparado para fazer um churrasquinho daqui a pouco, né? Reúne. Aí chega o genro. Lá em casa, meu amigo, só chega a genro. O genro, o peixe, o peixe, o peixe, só o bala. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa 60 minutos pela sua Band Macapá, canal 4, o canal da família Mapaense. Olha, nós que participamos da Conferência Nacional da Comunicação em Brasília, falamos muito de produção de conteúdo. E aqui na Band, a gente produz conteúdo regional. Regional. Produção de conteúdo regional é isso. Ter programas locais tratando das coisas locais para que a gente possa levar ao conhecimento da sociedade aquilo que a sua região está realizando, produzindo, numa linguagem bem nossa, bem regional. E é isso que nós estamos mostrando aqui através dessa entrevista, com essa figura maravilhosa que é o Carlitão. Um grande professor, um grande ativista social, um grande músico, um grande intérprete, cantor, que tem aí o nome consagrado na música popular amapaense. Diego, agora sim, na volta do intervalo eu gostaria que você falasse para a gente sobre essa parte pedagógica desse projeto que vai além da execução, só da percussão, mas também de mostrar um pouquinho dessa cultura na parte teórica. Então, como o Carlitão falou, nós reunimos várias vezes para discutir como seria desenvolver a questão do mar abaixo e do batuque com as crianças. E, como falei anteriormente, muita gente não tem esse conhecimento, não sabe o porquê, como funciona, como chegou o mar abaixo. Então, já que o projeto trata disso, trata do mar abaixo do batuque, não seria só chegar e apenas ensinar a criança a executar o toque do mar abaixo, o toque do batuque, mas o importante realmente é que ela entenda todo o contexto daquilo ali, a história, o significado, para que ela possa dar valor à cultura dela. Então, nessas nossas reuniões, fomos desenvolvendo o planejamento pedagógico e engraçado que, assim, a respeito do mar abaixo, o batuque, é muito difícil tu encontrar algum material, algum livro que te possa passar essas informações. Então, nós fomos, o Placa tem mais de 10 anos de pesquisa nas comunidades negras, nas comunidades que tem um quilombolas, quilombolas. Então, essa pesquisa é pesquisa do Placa, através da oralidade, a gente vai lá, conversa com o próprio morador, com a pessoa de lá. Inclusive, a história do ladrão, você falou do ladrão, do mar abaixo, eu me lembro que nós estávamos no Mazagão Velho e o Mucurão falou, né? Eu escutando lá, gravando, levando a câmera dele, levando a minha, a gente faz essa troca de informações aí, e o Mucurão dizendo que eu nunca tinha escutado, nunca tinha lido Nadinha a respeito disso, né? e o Mucurão dizendo que ladrão de mar abaixo é que quando eles estão cantando os versos, né? Ladrão são os versos, mas também chama-se ladrão porque ele rouba, às vezes, um pouco da tua vida. Digamos, tipo, a história do aonde tu vai rapaz por esse caminho sozinho, por fazer minha morada lá nos cantos do laguinho, foi quando o Janari mandou as famílias deslocaram as famílias da rua da praia, justamente lá pro laguinho, foi feita essa música, então ele roubou um pedacinho da vida daquele cidadão que estava indo pra lá, então por isso que é chamado de ladrão pra inserir no verso, é interessante, então pronto, olha só, nós conversamos aqui também com o Diego Gomes, que faz parte desse projeto, não é? da banda Placa, o projeto... O Aiofolia, que tem no contexto é uma das etapas as oficinas de percussão. Eu quando olho o Praticarito, eu me lembro daquela música que eu adoro, eu acho que, não sei, aquela, Maçaricó, eu acho que... Ah, tá, é Minha Cidade, que foi do CD do Placa. Meu Deus do céu, esse trechinho que você fala do Maçaricó foi um trabalho que, um dos primeiros trabalhos que eu fiz no Igarapé do Lago em 95, eu estava registrando o batuque lá do Igarapé do Lago e vi um senhor sentado num dos tambores, o seu Estevão, que depois, Gato, depois de muito tempo eu vim descobrir pela irmã dele que ele era da nossa família, que a minha família até a minha avó era tudo Gaia, o velho Estevão Gaia, o João Gaia, a dona Chiquinha, a Gaia e esse senhor lá do Igarapé do Lago ele chegou a ser nosso parente. Então, lá eu conheci essa música Maçaricó que é uma composição do Pedro Lau, um batuque muito bonito por sinal e quando nós estávamos compondo essa música o Bebeto trouxe a composição da música e estávamos ensaiando num estúdio do Placa compondo o CD Ansa Estraz eu falei poxa Bebeto vamos colocar um trechinho aqui fazendo referencial a um batuque do Igarapé do Lago que aí veio o trecho eu quero ver Maçaricó porque é um dos batuques muito bonitos que eu tinha vontade de gravar e que vem nessa música a minha cidade. E é que é muito bonita. Então, Diego, muito obrigado pela tua participação pela tua contribuição aqui no programa 60 Minutos. Eu que agradeço o espaço aqui para estar podendo falar um pouco da importância desse projeto e a importância que tem para mim como percussionista já trabalho com música já há 10 anos entendeu? E poder estar falando um pouco do meu trabalho aqui isso é muito gratificante. É difícil também sair para outra vertente porque tu já nasceu escritando teu tio qual foi o teu maior guitarrista desse estado que saibam seja do Brasil porque não tem como mensurar só sei que ele é muito bom e é um grande maestro e o Carlito que é uma fera canta e toca também e aí não tem jeito tinha que ser isso aí. Muito obrigado mesmo eu tenho certeza absoluta que você é um talento um rapaz bem extrovertido e inteligente como ele falou que 23 anos eu acho que como faz 23 anos duas vezes. Agora a gente vai receber conosco aqui o Diego Gomes o Plácido Plácido que vai estar com a gente agora o Plácido faz parte aqui dos Gaviões da BR esse bloco que levou o Carnaval para a Zona Norte eu acho que foi o primeiro bloco da Zona Norte o Gaviões da BR Carlito. Não, eu acredito que tem quer dizer na verdade o Gaviões ele é um bloco que ele não participa de nenhum movimento de Abloca de Liba de Liba não participa porque o ideal para nós é que nós tivéssemos as entidades que valorizassem realmente o seu reduto a Zona Norte e o Gaviões por incrível que pareça eu estava num escritório do Luiz Alberto Pinto Pereira e lá eu conversando com o Luiz Alberto acabei depois eu vi o Plácido lá conversando com ele e na minha saída eu encontrei o Plácido e ele me abordou o seu carritão e me fez uma proposta para que a gente pudesse levar o Carnaval do Povo porque ele é itinerante então o Carnaval do Povo nós passamos uma etapa na Praia da Bandeira fomos para Beira Rio fomos para o Sambódrom e sentimos a necessidade de buscar essas comunidades carentes que já não tinha como vir da Zona Norte para o Sambódromo e aí foi como nós então começamos a fazer o Carnaval itinerante levamos o Carnaval do Povo para o Mazagão Velho Mazagão Velho moleque e aí começamos essa amizade que foi muito boa que a gente acabou concretizando nesse grande projeto que chamei o Plácido foi o primeiro que teve conhecimento desse projeto para a Zona Norte ainda em fevereiro desse ano e falei Plácido vamos correr atrás então dos parceiros e aí deu no que deu então pronto Plácido olha é um prazer ter você aqui no programa conosco na Band quero te desejar um bom dia te dar um bom dia e a gente poder conversar um pouquinho sobre esse projeto bom dia Gato bom dia Caretão bom dia Comodidade é um prazer muito grande estar aqui expondo o trabalho aqui da Zona Norte é pioneira já o Caretão já mensurou e o o Banho da Placa é um parceiro de grande utilidade hoje para a Zona Norte o projeto A Euforia mas o Gaviões de 2007 para cá quando nós fizemos essa parceria Carnaval do Povo a coisa foi fluindo foi fluindo e chegou nessa magnitude um projeto audacioso o Caretão na hora de puxar a orelha lá vocês terem medo dos desconhecidos mas não é nós nunca tínhamos participado da magnitude de um projeto que começamos em junho terminamos em dezembro dezembro poxa as oficinas onde nós tivemos um mês e dez dias em cada bairro começamos lá no infra-aéreo com o professor Nazaré como depois com o Boné Azul aonde nós no primeiro momento nós tivemos uma dificuldade porque o Boné Azul é um bairro diferente é uma classe média aonde a garotada aquela hausa aí nós descobrimos que está lá dentro do bairro na escola quando nós chegamos lá o entorno todo estudo aqui dentro onde 70% é do entorno aí pegamos essa garotada você fala assim os garotos do Boné eles não estudam no Boné quem estuda do Boné é mais o pessoal do entorno que é a ressaca o que eu achei muito interessante ontem eu sei que está em casa acompanhando tem o Gaviões da BR tem aquele bloco o Renascer que é lá do Amigos da Ressaca Amigos da Ressaca e o rapaz que estava ontem aqui falando o João ele estava dizendo assim olha a ressaca não é uma apologia a consequência da bebida alcoólica mas é o Nidos da Ressaca porque a maioria das pessoas que participam do bloco elas residem nas áreas de Ressaca então achei interessante isso igual como existe o bloco do Nidos do Pau Grande não confunda porque o negócio não é bem assim é porque os fundadores do bloco são botafoguenses em homenagem ao Mané Garrincha que nasceu na cidade de Pau Grande eles colocaram o nome do bloco é o Nidos do Pau Grande então assim interessante isso e trouxemos essa garotada para o Batuque o Mar Abaixo que hoje nós estamos reproduzindo interessante você ver o semblante daquela garotada quando eu falei ontem hoje vocês são donos do espetáculo eles sobressais sorrisos sorrisos bonitos aquele negócio todo já começa a soltar essa criançada esse é o primeiro momento aonde a conclusão nós vamos estar aqui na rodovia do Curiaú aonde vai ter sexta no sábado e domingo e cinco e seis e sete o fechamento desse nosso projeto uma semana antes do carnaval do Sambora aonde uma questão arquibancária dos anos de imagem de arquibancária gratuito isso eu não sei Zezinho se nós temos a imagem desse banner que mostra a avenida do curiaú do curiaú já com uma planta uma planta baixa e como é que vai ficar aí ó você que está acompanhando em casa vai ficar assim né Carrito vai ficar muito interessante essa estrutura ela vai ser montada bem próximo do evento isso uma semana cinco dias antes se Deus quiser a gente vai estar montando essa estrutura o placa vai estar tocando três dias lá no carnaval nós vamos ter o desfile dos blocos também nos três dias não tem cobrança de ingresso nós estamos hoje juntando toda a mão de obra para trabalhar nesse projeto é da Zona Norte vendedores ambulantes é da Zona Norte a segurança é da Zona Norte os reparadores de carro a gente deve estar conseguindo um terreno lá para colocar um estacionamento vai ser uma mão de obra usada pela pessoal da Zona Norte é eu eu acho interessante Carrito porque nós fizemos uma matéria no Tribuna sobre a expansão urbana da cidade de Macapá e nós entrevistamos dois ex-prefeitos o prefeito Murilo Augustinho Pinheiro e o prefeito Raimundo Azevedo Costa perguntando para eles como é que eles viam essa expansão olha o vetor de crescimento da cidade de Macapá é a Zona Norte é o único espaço que vamos ter para crescer a cidade de Macapá sabe para cá para a banda da fazendinha muitos clubes para frente da cidade o Rio Amazonas é um fator impeditivo e para cá para esta zona que vai corrobar para o Santana o que já está acontecendo na Zona Norte é que é esse fator e muito tempo eu não ia lá e agora com o Paraíba o Paraíba está assistindo a gente um bom dia para o meu amigo José Nery Subir em Paraíba da Pregel que também vai voltar com Vila Funia anunciou em 2010 volta com Vila Funia trazendo grandes shows o Paraíba você que é músico sabe foi um dos grandes promotores de shows aqui grandes shows quem trouxe o Roberto Carlos aqui para o Amapá foi o Paraíba então vamos ter lá eu gostaria de pedir ao Zezinho nós estamos já quase finalizando que desse ao Roberto aqui esse CD dá para a gente dar um DVD esse DVD aqui não eu quero lá para o Roberto colocar para a gente tá eu vou passar esse para ti depois o Carlos me dá outro pronto o momento é nosso diretor lá Roberto Souza gente boa então nós estamos já finalizando Plácido e você estava falando dessa ideia eu queria que tu fechasse a tua participação aqui para o Nazaré entrar com a gente fechar o programa eu, o Nazaré e o Carlitão você falando assim de como que a comunidade lá do Boné Azul participa e vê aqui a questão dos gaviões da BR é o gaviões da BR essa entidade que hoje ela está juridicamente juridicamente constituída né que hoje nós já temos um escritório na qual nós nos reunimos as nossas reuniões periodicamente né e mas a comunidade está tomando pé da coisa que porque um trabalho voluntário não é fácil que as pessoas pensam que trabalhar voluntariamente é ganhar aquele negócio ganhar uma graninha aquele negócio todo mas a gente começou a conscientizar o jovem porque você fazer esses líderes porque hoje você é substitutivo você fazer esses líderes amanhã estão os resultados você vai ter cidadãos cidadãos que vão tocar essa bola eu estou na faixa dos cinquantinhos já e temos que fazer essa garotada essa garotada para fluir esse nosso trabalho espioneiro que só temos a ganhar olha tu tem que usar a tática do Diego para não aumentar a idade ele faz 23 duas vezes aí a gente quando chega nos 50 a gente só nos 50 vê o Carlinho Moreira o Carlinho ele se apresenta no exército né está lá o Carlinho Moreira o nosso conduzido a família dele lá está tudo lá e já está convidado para o Gavião o Gavião esse esse carnaval agora ele vem com novidades aí deixei lá olha o Roberto está colocando as imagens esse é o vídeo é o vídeo da música Minha Cidade Minha Cidade da banda Plata e é bonita essa cidade é por isso que nós resolvemos amá-la e o Ney foi muito feliz quando ele disse que Macapá cidade joia da Amazônia e é uma joia mesmo e o prefeito Roberto Gost tem que cuidar bem da cidade hein Carrito tem a gente tem realmente percebido muita melhoria realmente eu acho que todo todo gestor ele precisa ser audacioso gato porque a gente já vem com a com a com a sociedade a comunidade acostumada a não ter nada e quando quer se implantar realmente esse pensamento diferente causa um impacto muito grande acha que é perseguição você está querendo inventar mas eu acho que isso tem dado que bonito carrito esse garotado exatamente aqui nós temos cena da cachoeira de Santo Antônio passando ali o laranjal do Jari subindo ali o Jari olha vamos escutar um pouquinho da música Roberto Paraíba está na linha alô Paraíba bom dia Oi Oi Paraíba bom dia bom dia estamos ouvindo estamos ouvindo sim acho que é um músico respeitado no Amapá eu admiro o Carlitão já há muitos anos o Kizan começou tudo tudo que o Kizan hoje é começou com o Carlitão e Carlitão eu quero lhe parabenizar dizer que você tem que ser reconhecido no Amapá com um dos grandes músicos e tudo que você tem feito pela estratégia eu tenho acompanhado e o que você precisar sob o meu alcance eu estou às suas ordens obrigado Carlitão obrigado Paraíba um beijo no seu coração amigo tá legal o o o filho dele o Kizaneri realmente começou lá com a gente ensaiando lá do Placa lá no da Loplaca e era o Zezine Zezine que chamava para ele antes de ser o Kizaneri tá certo e a gente aqui também está recebendo essa figura importante do Estado que é o Nazaré que é um amigo de muitos anos o Nazaré ele foi testemunha da nossa conquista da eu nem lembro mais era de juniores em 79 a primeira seleção de juniores que eu disputava em Roraima eu morava lá um torneio lá ele estava lá ele e o Chiquinho Chiquinho irmão da França trabalhava na Telaima a melhor seleção que já saiu de juniores do Estado da Mapa ou seja naquela época era território 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 não aqui já bem do pessoal do Mapinguari lá todo mundo pois é sou sobrinho do Mapinguari eu sei sou sobrinho do Mapinguari tá tudo bom bom dia pra ti bom dia você faz parte também desse bloco dos gaviões não eu fazia parte da diretoria dos aviões dos gaviões aí resolvemos através do presidente da associação de moradores lá do Infraero 2 o Paulo aí resolvemos criar o aviões do Infraero 2 ah por isso que ele já está confundido com aviões já tem um bloco aviões já tem um bloco aviões do Infraero 2 eu até quero divulgar aqui o bloco que nós temos hoje um bloco no Infraero 2 que aglomera ali açaí Infraero 2 Parque dos Buritis e Ilha Birim então a partir dessa semana que vem se Deus quiser nós vamos recomeçar novamente outras oficinas de percussão de mar abaixo isso já com os garotos que foram treinados que houve uma formação através do Diego o Diego já deixou uma semente lá e nós temos então esses garotos serão multiplicadores com certeza serão eles multiplicadores das oficinas de percussão de mar abaixo e batuque olha Carito sinceramente tu que estás nesse movimento se movimentando pelo estado do Amapá para a Zona Norte virar uma cidade quase que independente dessa cidade que é aquele mondrongo que chamam de ponte não adianta vão ficar putos comigo eu vou sempre chamar aquilo viu seu João Henrique de mondrongo aquilo não é ponte ainda botaram o nome dos melhores engenheiros do Amapá do Sérgio Arruda naquele negócio ali então ali é uma divisa porque eu acho que é uma outra macapá para ali o prefeito Roberto Góes até colocou a subprefeitura para lá e a zeladoria urbana agora acho que só falta banco para ali se botar banco se agências bancárias para lá da ponte Sérgio Arruda para lá do mondrongão a gente vê muita reivindicação que falta água falta não sei o que falta limpeza mas nós precisamos também olhar pelo lado da cultura falta um grande ginásio de esporte isso falta para lá um teatro um teatro falta para lá uma grande arena de apresentações de shows que possa comportar ali tem aproximadamente 27 bairros dá em torno de 150 mil pessoas para ali então hoje nós precisamos ter uma perspectiva de ampliação já com ações certas para não errar por exemplo nós não tínhamos o carnaval na avenida Fábio não foi para o Sambódromo então da mesma forma para a Zona Norte pensar já num grande projeto para lá mas com uma amplitude que possa comportar 50, 60 mil pessoas porque o jornal Tribuna fez uma matéria da Zona Norte quando o prefeito implantou a subprefeitura para lá e a zeladoria me parece que segundo o Reinaldo apurou são 110 mil habitantes na Zona Norte nesses novos bairros isso ontem eu estava conversando com a Silvia ontem lá no Festival de Música que eu fui ser jurado no Festival do Ancap e a Silvia que é diretora do Conservatório Valkyria Lima estava falando da dificuldade hoje da escola que precisa ser reformada eu conversando com ela eu entendo e acho que vamos construir então uma grande escola de música constrói para a Zona Norte já ela com ampliação toda com um grande laboratório com um estúdio para também trabalhar na parte de recuperação de fonoaudióloga que precisa então quer dizer eu acho que a Zona Norte hoje tem tudo para começar um grande investimento certo nós precisamos realmente disso e não temos nós não temos para ali uma grande escolinha de natação nós não temos uma pois é nós vamos qualquer dia desse fazer um programa aqui com o prefeito e como chamar o Carlito e essa turma aí toda para a gente dar sugestões para o prefeito Roberto Lóis já eu sei que ele tem planejamento desculpe os planejadores eu sei nós estamos aqui mas só animando mas é preciso que realmente essas questões sejam colocadas na Zona Norte eu quero agradecer a você Carlito quero agradecer a você Nazaré o programa 60 minutos é assim é rapidinho como diz o José Alcolumbre fica sempre com gostinho de quero mais e a gente quer encerrar o programa de hoje primeiramente convidando toda a imprensa mapaense para estar hoje até o Macapá Macapá Hotel porque vai ter a confraternização do senador José Sarney com a imprensa do Amapá daqui a pouco eu vou estar lá também nessa BLT tá bom Carlito obrigado pela tua participação muito obrigado parabéns mais uma vez quero agradecer ao Chico Chico Bala e também ao Paraíba pela participação e por terem se colocado à disposição do projeto Nazaré muito obrigado obrigado também e sucesso aí nos aviões do Infraero 2 tá bom bom dia a todos vocês e fique aí com esta música maravilhosa vamos estar lá 5, 6 e 7 de fevereiro de 2010 na Avenida estou convidando toda a comunidade ali do Açaí Infraero 2 Parque do Ingoitiz e vamos para a folia curta a música aí Minha Cidade tá beleza vai ficar no ponto aí Carlito obrigado eu quero te agradecer a direção da emissora o que você precisar a gente vai deixar já os telefones de contato de cada entidade com você e caso você queira com o seu jornal fazer uma matéria e buscar com certeza ele agradeço pela oportunidade tá legal você telespectador 60 minutos um bom domingo para você para tua família tá bom domingo é o dia de se reunir toda a família em torno de uma mesa e bater um papo gostoso quem gosta toma uma toma uma geladinha eu já gostei bastante acho que como eu fui afobado tu vê minha cota toda eu já parei e faz 11 anos que eu não tomo mais mas tudo bem você pode tomar sua cervejinha tranquilamente tá bom agora curta a música Minha Cidade da Banda Placa que é maravilhosa um bom domingo e até o próximo Minha Cidade da Banda Placa linda quando é noite de lua cheia Inscreva-se um bom domingo de unha Legenda Adriana Zanotto